Calma aí, solta Galera, bem-vindo a mais um vídeo E a câmera tá desfocada Foca, foca Foca, foca Mas antes Eu não vou Eu não vou ali Eu não vou ali Eu vou aqui, velho Eu achei um lugar Eu também, nunca tinha visto um balão, não Eu vou aqui, galera Eu nunca vim aqui Na verdade, eu nunca reparei Só tô vendo aqui, mano Algum bagulho se mexeu Ai, caraca Mano, eu tô com medo aqui, velho Dessa mata Eu tô com um pressentimento mó ruim, mano De tá nessa mata aqui Olha isso aqui, mano Caraca, velho Não dá pra saber se é ter Tem uma tia de bicho aqui, né? Sim, mano Tem alguma coisa aqui, mano Tem um ninho de alguma... E mano, na moral, tipo, essa abre aqui Ela tá toda furada, mano Por dentro Ela dá pro outro lado Ela tá aberta e ela tá ca... Eita, poxa, o tamanho da aranha ali, viado Nossa Tamanho da minha... Nossa, eu vou sair daqui Você tá maluco Olha ali, galera Ilumina ali Lanterna Quem tá com lanterna? A lanterna é fraca Olha ali, mano A Miss Spider ali no bagulho Você é louco? Mano Mano, olha essa árvore Mano, como que a gente tem que ver essa árvore? É que não tem corda em cima, mano? Não, ela não caiu E olha o tamanho dela Mano, ela é muito grande, velho E por dentro ela tá queimada, mano Ela tá oca, poxa Tá toda zoada, mano Olha a cobra aí, mano Caralho Mentira, cara Guardi lá, filho Não pare isso aí, não Valeu, né? Bogos pra lá Bogos, mano E ó, dá pra ver dali, ó Ó, galera Galera tá fazendo churrasco, vamos lá Vamos lá ver o corpo da Amanda, então? Bora Cuidado aí Cuidado aí, ela vai que pula aí Vai que pula aí Você é louco Não atiça não Não, vamos por aqui, mano Aqui tá com muito mafo alto Ai, você é louco, galera Só coisas que surpreendem Só coisas que surpreendem Caraca, mano, os fogos ali Tá forte, hein? Tá frenético Olha lá Você é louco Aquela aranha ali é? Ali que dá pra entrar As janelas ali Acho que sim, o que que foi? Outra casinha ali, ó Acabei de ver, olha aqui, ó Outro muro Putz Em cima do telhado, Matheus Então, mas é uma casinha É, gente Ó, porque aqui não tem nada É só o telhado E olha ali, ó Vocês querem que eu suba? Tá louco? Não dá, Cris Dá pra subir Não, é muito arriscado, véi É muito arriscado É perigoso É perigoso, mano É perigoso, véi É perigoso, tio Mano, é perigoso, véi Se ele escorregar aqui Vai cair lá embaixo Não vai tentar subir, não Tem que trazer uma escada Pra tentar subir, véi Não dá, mano Trazer uma escada até Ou aquelas cordas De fazer rapel Não, tio Tá maluco, para Não faz merda, não Não faz Não, é muito alto Pra descer antes que enche Ó, ó Ah, é os fogos, mano Achei que era alguém gritando, véi Beleza, galera A gente vai planejar Pra tentar ir aqui, mano Porque é uma casagem secreta Imagina que tem tanta coisa aqui, mano Se a gente achar a silêncio Que não é mais casa Já facilitava, já, mano Calma, aqui eu tô aqui Galera, deixa muito like Beleza Oi, Ito A gente tinha encontrado Um nome lá, né Ana É Ana Olha aqui Roberta Roberta E é só nome de menina, mano Roberta Rindon Ah, não É Brindon É Brindon Mano, é só nome de menina, velho Não tem nome de cara Ana Não, pode ter outro nome Mia Outro nome? Mia? Mia Mano, será que aqui era só um orfanato só de menina, velho? Não sei, mano Parece um orfanato só de menina Cadê Mia? Onde tem escrito? Mia Eu acho que é, mano Porque não tem nenhum nome de ninguém, mano Mais de homem, assim Credo, mano É, galerinha Vamos embaixo logo alcançar Senão a galera vai começar a ficar soltinha, gente Cuidado? Mia aqui Tem o que aqui? Tia de aranha 2006, ó Caraca, mano É muito antigo isso aqui, velho A construção já tá antiga Muito? Os elefantezinhos que a gente Sabe o que é Paula 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 Eita, puxa Merece Não sei, mano Parece que veio daqui da lateral Mano De trás, parece Veio daqui, velho Veio daqui, mano Veio daqui da lateral Na moral, veio daqui Era pra acertar a gente Era, mano Quase ia acertar Eu senti assim Vamo lá embaixo Vamo lá embaixo Vamo lá embaixo Vamo lá embaixo Mostrar o corpo Você tá maluco Olha os elefantez aqui, galera Mano, parece que sangue Isso aqui Ai, caraca Que sujo Morcego? É, velho Eita Bora Vamos aí, vamos aí Vamos aí Não vamos se separar não, mano Separa não, separa não O cachorro sumiu, mano Eu ia falar disso daí agora, mano Galera, o cachorro desapareceu, velho Desapareceu Ele começou a latir Depois sumiu, mano Mano, não sei se vocês prestaram atenção Mas primeiro foi a garrafa Depois daquele barulho que eu ouvi Quando eu tava com o Matheus O cachorro Ó Agora você tá escutando Oxi Mano Mano, eu não sei se a gente vai escutar Não, não foi fogos Isso não foi fogos Nem ferrando Parece que vem aqui de trás da rapa É Ó Parece que a gente tá descendo o escado E os caras começam a tocar Vamos lá no céu, por lá Mano, vamo, 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 vamo Vamo rapidão, vamo lá Agora tá na hora, galera Tá na hora de mostrar o que é Presta atenção no chão aí, viu? Só que você tem uma mania de bater em tudo aí Amiga, tá tudo iluminado Vai saber É a perna pesada, mano Ô, eu tô triste por causa do cachorro, velho Na moral Caraca, velho O problema é não enxergar durante O problema é enxergar depois que você tira o flash Sim Mano, tem muita aranha aqui, velho Tem muita aranha mais do que o normal Aquilo ali Vocês tinham visto aquilo ali? Aquele símbolo ali? É É, não Ô, Cris, sei que nunca veio aqui Você já viu essas casas aqui? Essa aqui não Essa aqui eu não subi, não Só verão Tá aí? Tá aí? Tá Mostra pra galera Mostra pra galera Mostra pra galera Tá Que merda foi essa, mano? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem